Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Sai do chão, vá! Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Jogando a mão, vá! Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Vá! Joga a mão, joga a mão! Vá! 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 Feliz 2014, galera! É Gabriel Valir! É Gabriel Valir!